Fevereiro é um mês de muitas vendas por conta das festas de carnaval, mas devido à pandemia os eventos esse ano foram cancelados e por isso os lojistas deixaram de vender muitos produtos nesse período. Mas para atrair os consumidores é preciso buscar estratégias e as promoções são fundamentais nesse momento. Nós empresários e gerentes sempre estamos apostando no mercado, acreditando no mercado e o ano passado realmente deu aquela baixada na pandemia e a gente acreditou que no ano de 2021 no início já tinha uma resolução para a pandemia, já tinha tornado mais tranquilo. A gente se preparou para o volta às aulas e o carnaval, só que não aconteceu, não aconteceu, não teve volta às aulas, não teve carnaval e as empresas estão se virando em trazer promoções para o cliente, para atrair o cliente para a nossa loja, promoções, novidades. Inclusive na nossa loja estamos fazendo uma promoção agora, fim de meia arrebatador, muitas promoções no setor de calçado, setor de confecções feminina, setor masculino, até produto que a gente costuma colocar em promoção a gente está colocando nessa semana. De fato a gente já esperava que a venda caísse, mas a gente não abaixou a cabeça, a gente sempre procura lançar promoções, lançamentos, uma forma de motivar os vendedores e ao mesmo tempo trazer nossos clientes para a loja. Esse mês de fevereiro eu diria, normalmente é um pouco mais morno, o comércio dá uma baixa e como não teve a festa de carnaval que movimenta um pouco o comércio, que as pessoas se arrumam e tudo por causa das festas, mas bem, o que a gente faz então? A gente tenta ver promoções e sempre início do ano a gente faz promoções já para ver se dá uma aquecida no comércio. Nós, por exemplo, a gente já está ofertando aqui, a gente tem umas promoções muito boas e esperamos agora só os clientes virem. Nessa loja de departamentos, por exemplo, além das promoções em andamento, o foco também já é o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A gente aproveita algumas oportunidades, como o mês de março está chegando, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, então nós já estamos voltados a procurar meios de chamar a atenção da clientela para as mulheres, pessoas que querem presentear um pouco mais, então a gente já procurou alguma forma de expor alguns produtos e ao mesmo tempo dar uma alavancada na venda. E nessa época é momento de promoção, é momento de facilidade também na forma de pagamentos, né? Justamente, então a gente procura a loja em ter um bom parcelamento, a gente parcela em 10 vezes sem juros, a gente tem descontos no ato da compra, à vista, tem produtos que tem 10% de desconto, então a gente procura formas de ajudar os nossos clientes ao mesmo tempo, ajudar a loja porque a gente quer que há um movimento e que a gente saia desse movimento de pandemia, na verdade. E tem ofertas em todos os segmentos. Nessa outra loja, as bolsas e os óculos são alguns dos acessórios com preços que estão atraindo a clientela. Muitas pessoas até aguardam esses momentos que sempre inicia, de ano as pessoas, as lojas vêm a fazer liquidações, né? A gente está aqui com bolsa e óculos, as bolsas e óculos aqui estão assim já super bombando e aí sai da uma aquecida também, ajuda bastante. Tudo para atrair os clientes, né? Tudo para atrair os clientes, né? A gente quer o melhor. E assim, renova o estoque e as pessoas conseguem ter aquele produto que ela ficou olhando no dezembro, aí janeiro já sabe que vai entrar na promoção e aí vem e aproveita. Então todo mundo ganha. Já nessa outra, tem produtos com até 60% de descontos e facilidades na hora de efetuar o pagamento. Tem produtos realmente, produtos novos, com promoção que chegou com desconto até 60%, né? Então são produtos novos já agora com até 60% de desconto, né? Nós temos celulares, celulares, né? Que é um produto que... mas nós estamos também com promoção de celular. 30% de desconto é dividido até em 14 vezes no cartão noroeste. Então você tem um desconto de 30% e dá dividido em 14 vezes no sensor de celular. Quem vier aqui vai sair sem nada? É, quem vier à nossa loja, nós estamos convidando nossos clientes, todos nossos clientes, nossos parceiros, amigos para vir até a Noroeste para comprar o melhor da moda com preço realmente barato, né? Todos os setores da loja, inclusive todo o setor da loja, né? Todos os setores estão em promoção. Cama, mesa e banho, peças íntimas, moda praia, calçados, celulares, relógios, perfumes importados. Todos os setores da loja estão em promoção.